Representado pelos professores Miguel Júnior e Rosana Montemor, o Unifateia participou de um dos eventos de abertura do Intercom, o Congresso Nacional de Comunicação. O evento, que teve como tema a Folk Comunicação, reuniu um seleto grupo de intelectuais da área da comunicação, que também fazem parte da organização do Intercom. Esse evento é um aquecimento de encontros de intelectuais relacionados à Folk Com, porque a Intercom é um evento de comunicação. Esse evento é mais focado para Folk Comunicação. São intelectuais que trabalharão, que falarão a respeito da Folk Comunicação. Na oportunidade, foram apresentados trabalhos e estudos sobre a diversidade cultural brasileira. O Vale do Paraíba foi o palco do Jeca Tatu, de Monteiro Lobato, Mazarope, em Taubaté. O Caipira é uma mistura de culturas, cultura europeia, indígena e cultura negra. E fez com que o Caipira surgisse. Essa é a importância de estudos como esse, de pesquisas como essa e desse compartilhamento de saberes. E assim a gente não deixa a cultura morrer. A Unifateia, desde o seu início, há mais de 60 anos, ela é totalmente voltada para a cultura, a cultura e a sua história. Então, estar aqui hoje é um motivo de muita honra, uma oportunidade muito importante para a gente observar o quanto nós estamos no caminho certo. O quanto é importante esse cruzamento de ideias, dessa troca de saberes. Então, para nós hoje, é como se estivesse falando assim, olha, o caminho está certo. O Unifateia foi convidado para brilhantar o evento com a apresentação de um sarau de grupo de viola. A banda de violeiros, Versátil Banda Show, foi escolhida por meio do núcleo de extensão do Centro Universitário. A possibilidade de participar de um evento tão restrito e seleto surgiu por meio de um contato realizado pelo professor Miguel Júnior com um dos organizadores do evento. A Unifateia faz um trabalho muito legal, né? Que é a valorização da cultura popular, né? E eu tive a oportunidade de conhecer o professor Miguel e ele me apresentou a Rosana e que foi um trabalho assim, uma parceria muito legal. Eu tenho certeza que faremos mais trabalhos, né? E a Unifateia faz esse trabalho de valorização da cultura. E como nós trabalhamos a parte intelectual do folclore, de despertarmos isso e eles trabalham com essa valorização, então nós vamos fazer essa parceria de muitos e muitos trabalhos. É a ideia que temos. Música 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 Música